Quer comprar videogames com o melhor preço? Nova loja Draco Gamer Santa Ifigenia, a loja do YouTube. Com o melhor preço do Brasil, entregamos para todo o Brasil via Sedex. Endereço e WhatsApp na tela, é só chamar e consultar. Hoje eu vou vencer esse footdraft, mano. Custe o que custar, velho. O bagulho tá louco, mano. Vamos lá pra cima dos caras, mano. Hoje eu vou ganhar esse footdraft, mano. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Draco Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, mano, vamos aí para o footdraft da Bundesliga, mano. Vamos tentar tirar os tots da Bundesliga e montar um time 193. Será que dessa vez a gente consegue 193 com o time tots aí da Bundesliga, mano? Então já desce aí, deixa o likezão. A gente tá colocando aquela meta de 2 mil likes. O Dricão já soltou o vídeo hoje, se você não assistiu. Tem um link aqui embaixo do meu vídeo que eu soltei ainda hoje, hoje mais cedo, às 11 da manhã. Mas já deixa o like lá, já deixa o like nesse aqui. Se você ainda não viu o outro, passa lá. 2 mil likes pra gente imitar aí e tá trazendo todos esses footdrafts aqui pra vocês. Se inscreve no canal e clica no sininho pra gente chegar a bater a meta de 100 mil likes no canal. Vamos pro nosso vídeo de footdraft. Agora, bem rápido o objetivo do que vocês pediram. Então a gente vai pra cima dos caras, mano. Vamos montar nosso draft. Vamos lá, molecada. 15 mil moedas. É dessa vez que eu vou vencer essa merda de footdraft. O bagulho é louco, mano. Vamos pra cima dos malucos. Não vamos respeitar ninguém, velho. Vamos pra cima dos caras e tentar ganhar e já era. O Ricardo, canal do Viva, falou, Dricão, 4-3-1-2 é uma boa pra tentar fazer aí um 9-2, um 9-3. Mas eu não vou com essa daí não, porque na última não deu bom, mano. Vamos tentar na 4-3-3 e vamos pra cima dos caras. Já vamos escolher o nosso capitão aqui, molecada, de balão. Ronaldo! É hoje, meus! Ronaldo, mano, é todes da Bundesliga. Vou pegar o Ronaldo, é todes da Bundesliga. E vamos montar o nosso time com o Ronaldo Nazário de Lima. E hoje eu vou ganhar o footdraft, sabe por quê? Vou mostrar uma dica monstra pra vocês aqui agora. E a dica do Dricão é a seguinte. Você conhece o FIFA Escola? Vou deixar um link aqui embaixo pra você. Que o FIFA Escola tá com uma inovação monstra, monstra. As aulas de FIFA em vídeo, mano. É o projeto FIFA Expert. E o João falou, Dricão, essa semana, semana de lançamento, preço promocional. Pra você que sofre pra ganhar um draft igual o Dricão, né? Eu também já vou comprar um pra gente melhorar. Ou joga com seu amigo e sua pet. Quer melhorar no seu jogo? Eu vou deixar um link do FIFA Expert pra você comprar. Com descontão monstro, custa menos que uma bala, meu amigo. Vai lá, FIFA Expert. Primeiro link aqui na descrição. Os Pro Players analisaram e, ó, deixaram aquele ok monstro. Então, é só você correr lá e comprar o seu. Vamos pro nosso draft. Vamos lá, então. Vamos aqui na ponta esquerda. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Oh, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Caraca, velho. Olha isso aí. Miller. 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 É o melhor draft que eu já fiz na vida, velho. Olha lá. Tony Cross. É um Tots. A gente quer Tots da Bundesliga, mano. Será que a gente vai conseguir, mano? Temos que tirar Tots da Bundesliga. Temos ali opção de Alaba. Mano, acho que vou dar uma reforçada. Vou colocar ali. Temos o Felipe e o Thiago. Vou pegar o Thiagão aqui da massa. Vou pegar agora os melhores. Tem ali o Kantê. Tem o Pogba. Vou pegar ali o Kantêzão da massa. Não veio ninguém da Bundesliga. Mais um jogador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem o Milikovic Savic. Vamos pegar ele. Na zaga. Vem o Grumelos. Vamos ver na zaga ali. Vem o Piquet Tots. Mano, como não tem ninguém ali, vou pegar o Piquet. Vamos lá, mano. Para ver quem vem. Mina. Veio ali também o Benatia. Vou pegar ali o Mina. Só caso der alguma coisa errada ali, a gente tenta dar química nesse time aí. Mano, Ronaldo e Ronaldinho, cara. Se eu perco esse draft, mano. Eu mereço tomar uma surra de madeirinha, velho. Veio ali o Flattenhout ali da Bundesliga. Vamos pegar eles. Tem que chegar os jogadores da Bundesliga. Mas se não aparecer, a gente pega de outras ligas, né, galera? Vamos lá. Vamos ver ali. Ninguém da Bundesliga também. Temos ali o Mário Gaspar. Já daria uma química ali com o Piquetão da massa. É ele que eu vou pegar. A gente pode até inverter ali o Thiago, ó. Já fica uma química mais gostosa e tal. E aí temos o Horn ali da Bundesliga. Vou pegar o Horn. Tem jogador ali da Liga, da Liga? Não tem da Liga ali. Vamos pegar o Horn mesmo. E vamos lá para mais um jogador. Vamos ver aqui quem que a gente consegue imitar ali no nosso draft. Temos ali o Hugo Lohriss. O outro que eu tirei também é o 84. Pode fazer muita diferença. Vou pegar o Lohriss. Vai ajudar muita coisa ali, né? Então vamos pegar o Lohriss mesmo. Vamos lá. Mais um jogador aqui. Esse draft eu tenho que ganhar, mano. Não é possível, né? Bundesliga... Olha, o único jogador que veio da Bundesliga é o Elved ali, mano. Vou pegar o Elved, né, mano? O Tots é da Bundesliga e a gente tem que conseguir. Será que não vai vir um Tots da Bundesliga? Não é possível, mano. Não é possível que não vai vir um Tots da Bundesliga. Vamos pegar ali o Kimmich. Mais um jogador aqui. Vamos ver. Tem que vir da Bundesliga, mano. Já montamos um draft insano, velho, no bagulho. Vou pegar o Paul Pogba, porque não tem ninguém da Bundesliga. Mais um jogador. Vamos ver o que a gente consegue tirar. Ó, veio um Tots ali. Vamos ver se veio alguém da Bundesliga. Ninguém da Bundesliga de novo. Vou pegar ali o Csenhon. Mais um jogador. É, agora começa a vir jogador top ali. Da Bundesliga não vem, cara. Vem ali o Rebic. Rebic. Mano, a gente não vai usar esse Rebic aqui, galera, mano. Na moral, vou tentar subir a classificação do time ali, mano. O Rebic, a gente não vai acabar colocando ele pra jogar. Vou tentar pegar outro jogador aqui. É pra vir Tots da Bundesliga. Não veio um Tots da Bundesliga, cara. Incrível. Vou tentar pegar o Milner ali. Eu sei que ele é de menor overall, mas como veio ali, veio o jogador da Bundesliga que veio. Foi o Miller ali, ó. Miller. Tem até um Tots, mano. Aí a gente vai pegar ele, porque é melhor, né? Cara, não veio um Tots da Bundesliga. Não é possível, cara. E aí da Bundesliga veio ali o Volan. Cara, o que eu podia fazer também, galera, era pegar esse Schmelzer aqui, botar na zaga, tá ligado? E colocar na lateral ali outro jogador da Bundesliga. O que vocês acham? Tem o Bratenhardt, entendeu? Eu não sei se ficaria perfeito, tá ligado? Vou pegar ele pra gente tentar fazer uma parada ali. Que é isso aqui, ó. Vou colocar o Schmelzer ali. Tá ligado? Eu sei que ele perde química. Pegar o Bratenhardt e colocar aqui, ó. Tá vendo? Já aumentou um pouquinho a nossa química lá. Ó, 99 de entrosamento. Vamos ver aqui pra gente fechar com chave de ouro. Vamos ver se veio alguém da Bundesliga. Veio ali o Jarks, que sei lá o nome desse maluco aqui, mano. 76 é ele que eu vou pegar. Vamos dar uma melhorada no nosso time. Ver o que a gente consegue aprontar aqui pra melhorar essa seleção zaça que a gente montou. Molecada, 89 de classificação e 99 de entrosamento. Vamos dar uma olhada aqui, mano. A gente consegue dar mais química com esses jogadores aí, ó. Vamos ver. Aí, já deu 189, mano. Já deu 189 ali. Com esse aqui também dá 189. É, todos os tags ali praticamente dá 189. Vamos meter esse alemão ali, ó. A gente já consegue 189. Mais um draft incrível aqui, mano. Ronaldo Nazário e Ronaldinho Gaúcho. E agora vamos em busca da vitória, mano. Vamos pra cima. Quem confia, mete o dedo no likezão daí. Já se inscreve no canal e vamos pra cima dos caras. Olha o time do nosso aniversário. Ronaldo 99, bem ousão da massa. Um time bem top ali, mano. Olha o zagueiro do cara, tudo lateral, mano. Caraca, velho. Vamos pra cima, galera. Esse draft. Mano, eu tô em choque pra jogar draft, mano. Parece que eu tô em choque. Tem partida que a gente merece ganhar, mas perde. Mas você que confia no Dricão, mano. Vamos honrar, mano, essa parada aí. Olha a bola no Ronaldinho. Já dominou o Ronaldo. Ronaldo Cascão já pediu. É o Ronaldo Nazário de Lima. Vem o Ronaldão da massa. E o Podriti ficou com ela. Vamos se concentrar. Vamos pra cima dos caras, mano. Já faz o toque no meio. Lá vem o cantezão da massa. Faz a bola no Ronaldo Nazário. É, no Ronaldo Nazário. Tocou pro cante. Aí, ficou forçado ali. Olha os caras chegando com o Bale. Bale é monstro. Bale é monstro. Botou na canhota do Bale. Ah, tomou um a zero, velho. Caraca, mano. Vamos pra cima, velho. Isso não vai me abalar, não, velho. Virou. No Ronaldão. No Ronaldão. Quem é que fica... Mano, olha os caras tudo dentro da área, velho. Olha a bola. Fez a virada. Toque pro meio. No Ronaldão. Pediu na frente. Ronaldo. Bate, Ronaldo. O time do cara tá todo dentro da área, mano. Tá tipo na retranca ali, tá ligado? Olha o povo, mano. Vai tocando de primeira. Olha o domínio do negão. Ronaldinho Gaúcho. Faz o passe no meio. Pro Ronaldo Fenômeno. Pediu na frente. Em cima do Jordi Alba. Olha o Ronaldinho, cara. Tocou de primeira no cante. Mano, tá muito atrás essa partida aqui, velho. Caraca, velho. Pra jogar draft ultimamente tá difícil, viu? Muita partida com conexão ruim. Lá vem bem ou vai tentar fazer o cruzamento. Lá tem heart. Fica com ela. Cruzamento. Olha quem sobe. Cara, juro pra você, mano. Jogar draft é totalmente diferente do outro modo do físico que o Ultimate tinha ali. Não é possível, velho. Tá ligado? Nada dá certo pra mim aqui no draft, mano. Não deve ser pra mim jogar draft. Não vai levar fácil, não, mano. Já deixou no Ronaldinho Gaúcho. Vem correndo, Ronaldinho. É a magia do futebol. Ronaldinho Gaúcho vem trazendo pro meio. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Abriu espaço em cima da zaga. Abriu de primeira pra bater no Miller. Impedido. Olha a bola no Ronaldo Fenômeno. Faz o passe de primeira. Faz o passe de primeira. Olha o Ronaldo pediu no canto. Ronaldo, bateu, sobrou. Aí, ó. Falta de sorte. Dá caceta, viu, mano? Cara, final de primeiro tempo. Não aguento mais perder no draft, mano. Não sei o que acontece, velho. É outro jogo. Um lag desgraçado. Juro que eu me esforço, galera. O gol de cabeça do Ronaldo 99 ainda é aceitável. Mas, mano, olha o time que a gente tá. Não consigo botar uma pressão ali. Vou mudar a tática personalizada. Vou botar com calma. Vamos tentar virar esse jogo. Já tocou de primeira. Olha o time do carinha inteiro dentro da área, ó. Ó, Inter abre fogo. Pra bater o Pogbum. Sobrou pro meio pro Ronaldo Fenômeno. Quem ficou? Thiago. Teristegui, mano. Chegou ali. Fez a defesa. Ficou com ela. Felipe Luiz. Ronaldo pediu na frente. Já botou pro Ronaldo Fenômeno. Já botou pro Ronaldo Fenômeno. Quem é que fica com ela? É no Ronaldo. Decide. Ronaldo bateu. Na trave, mano. Não tem sorte no bagulho, velho. Não é possível ficar mal de suado nesse jogo, mano. Jogo safado, mano. Vai se lascar. Milikovic Savic. Tocou de primeira. Olha o Pogba. Olha o Ronaldão. Olha o Ronaldão. Abriu espaço, Ronaldo. Bate o Ronaldo. Virou o Ronaldo. Bateu. Ah, vai se ferrar, mano. A bola não entra, cara. Nossa, velho. Tô ficando com ódio de jogar draft, mano. Veio o Mário Gaspar. Já faz o passe no meio. Mário Gaspar. Tocou no Ronaldo. Cara, a bola não vai no gol, mano. Quando vai, deixou no canter. O Ronaldo pediu. É agora, Ronaldo. É agora, Ronaldo. Não acredito, mano. Nossa, velho. Na moral, galera. Pode me chamar do que quiser, mano. Mas fala. Pode falar também que eu não tenho sorte, viu? Porque olha essas bolas aí, velho. Vamos lá, Mertens. Já botou pra correr Mertens de novo. Vamos lá que dá. Vamos que eu confio. Vamos que eu confio. Olha a bola, Felipe Luiz. Vamos lá. Olha a bola no Pogbum. Bate Pogba. Os caras não acertam um chute, mano. Olha a bola no Piquet. Quem fica com ela, mano? Não consigo dar um chute no gol, mano. Com esse time aqui, velho. Incrível, molecada. Perdi de novo no draft, mano. Na primeira partida, mano. Na primeira partida, mano. Perdemos pro Mauro, mano. Mauro Automarre. Desgraçado, mano. Parece que tá jogando com a conexão ligada no rabo lá, o cabo, velho. Um lag da desgraça, velho. Olha lá quantas vezes a gente chegou, quantas vezes a gente chutou. Eu tô puto. Puto. Puto é pouco. Olha essa merda de premiação. Mano, juro pra você, velho. Joga o Ultimate Team lá, ganha a primeira divisão direto, mano. Mas direto. Igual o Mato, velho. Tá ligado? Tem em todo canto. Aí vai jogar a desgraça do draft, mano. Eu perco na primeira com o Ronaldinho e o Ronaldo, mano. É, mano. É pra levar muito chute na bunda, viu? Nada no pack. Nada. Ó. Vai pra merda. Vai pra caceta. Mais um pacote. Vamos lá. Nada também. Nada também. Meu Deus do céu, mano. Deixa o like, galera. Eu não vou desistir, não. Não vou. Não vou. Por vocês, eu não vou. Eu vou conseguir ganhar esse draft ainda, mano. É um desafio. Agora tá me desafiando já. Tiramos o Ronaldinho e o Ronaldo Nazário no draft. Agora eu tô pistola. Vou colocar a cabeça no lugar. Tomar uma aguinha e voltar pra gravar mais um. A gente vai tentar trazer todo dia aí vídeo de manhã e de noite, mano. Se você quiser comprar as cartinhas, ó, do cenário do Dricão aqui, quem faz é o Almeida, meu brother. Tá mostrando na tela pra você aí o Facebook e o Instagram dele. Pode procurar ele lá. Fala que vem pro Dricão que ele vai tirar mó desconto. Vai fazer essas cartinhas aqui pra você. Inclusive até com a sua foto, se você quiser. Igual essa aqui do Dricão da Massa 99. Eu vou mandar ele fazer uma de bronze pra mim, mano. Tá tirando, velho. Mano, vou ficando por aqui. Forte abraço, Dricão. E fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho